Música Música Puppies wearing sunglasses Música Dang it Música 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 Se eu fosse você, eu queria ser você Se eu fosse você, eu queria ser você Se eu fosse você Se eu fosse você Se eu fosse você Se eu fosse você Agora eu sei que meu coração é um lugar de uma cidade Se eu fosse você Se eu fosse você, eu queria ser você Se eu fosse você Se eu fosse você Já coloquei o meu pijama O plano era estar na cama Mas fui jogar play, deixei o cora pra parar Oh, oh, não dá Todo mundo eu já estalqueei Quero ver acordar às seis E se tiver frio aí é... Viciou minha retina Virou minha rotina A causa da insônia é você, não cafeína Essa obra divina Tô te querendo, vem Anoiteceu, apaga a luz, coloca a do Jorge bem Vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Ficando meio perdido Eu descobri teu olhar Que tudo viu seu olhar Quando eu te encontrei Oi, por favor Me vê um X salada Mas tira a alface O tomate A cebola E adiciona um pouco de bacon também Então, basicamente Você quer um X bacon Olha que você me respeita Porque eu pedi um X salada Que eu tô de dieta, entendeu? O tomate O tomate O tomate O tomate O tomate O que é isso? 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 O que é isso?